Olá pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Eu sou a Drica e estamos no canal Últimas do Grêmio. Grêmio decide aderir à Liga, e quer discutir regras de divisão de dinheiro para isso. Mas antes quero te pedir para que se não está inscrito no canal, se inscreva. Não vai custar nada e ainda me dá esse apoio, obrigada. O Grêmio anunciou que vai aderir à Liga do Futebol Brasileiro, Libra, mas pretende discutir mudanças nos critérios de divisão de dinheiro já dentro da entidade. Para concretizar sua adesão, a diretoria do Clube Gaúcho precisa ainda de uma autorização do Conselho Deliberativo. Mas já iniciou os trâmites de documentos para assinar com o grupo. A Libra é o grupo formado por Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Botafogo, Vasco e Ponte Prenta. Com o time gaúcho seriam 11 clubes. A confirmação da Liga se dá com 12 clubes, desde que tenham presença na Série A nos últimos três anos. Já seriam 10 nessas condições. Há um grupo de 25 clubes das séries A e B que se reuniu em bloco, e pretende negociar com a Libra desta forma. Questionado porque preferiu aderir à Libra e discutir regras dentro do grupo, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., disse. Por que não participamos de nenhum grupo, e decidimos encaminhar o tema auxiliando ajudar todos irem para lá em bloco? O Grêmio soltou a seguinte nota sobre a Liga. O Grêmio comunica, após realizar os devidos ritos de debates internos, a intenção de aderir à Liga do Futebol Brasileiro, Libra. Para que tal propósito se concretize, o clube ainda sugerirá nos debates posteriores que sejam obedecidas as seguintes pautas. Maior justiça na distribuição dos recursos, eliminação de decisões por unanimidade, aperfeiçoamento do critério de distribuição por engajamento. Gatilhos que obstruam diferenças predatórias de ganhos nos resultados econômicos com fim do critério de média e preservação de governança autônoma e independente. O Grêmio reitera o desejo de contribuir para a consolidação da Libra, buscando a maior convergência possível para todos os clubes das séries A e B. Romildo Bolzan Júnior informou que a intenção é aderir à Liga e discutir essas pautas dentro do grupo já formado. Para isso, ressaltou a necessidade de um aval do Conselho Deliberativo. Representantes da Libra já enviaram documentação para o Grêmio para assinatura de sua adesão. Mas afinal, como será essa Liga chamada Libra? A primeira informação é que a Liga ainda não existe, mas ela tem um aval da Confederação Brasileira de Futebol para ser organizada pelos clubes do país. Portanto, o primeiro passo está dado. A CBF, que detém essa responsabilidade de gerir os torneios nacionais, não vai oferecer qualquer resistência. A Libra, Liga Brasileira, está em marcha. O bloco formado por Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo, foi o primeiro a assinar um documento de intenção com a proposta da Codajás Esportes Capital. Cruzeiro e Ponte Preta, ambos atualmente na segunda divisão, também assinaram. Há uma parte jurídica que vai precisar ser tocada com muito cuidado para não deixar brechas, sinônimo de problemas no futebol. O maior desafio é deixar todos os times satisfeitos com a divisão dos recursos, das cotas de TV. Os clubes menores querem ganhar mais. Vamos ver como serão definidos esses detalhes. Até mais pessoal! E se não se inscreveu, se inscreve, curta, comente e compartilhe o vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho